FAIXA 41 CAPÍTULO 38 SEPARAÇÕES Nas construções do bem, é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros e, em muitas ocasiões, até mesmo daqueles que se nos fazem mais estimáveis. É preciso aguentar a separação, quando necessária, como as árvores toleram a poda. Erro grave reter conosco um ente amigo que anseia por distância. Em vários casos, os destinos assemelham-se às estradas que se bifurcam para atender aos desígnios do progresso. Se alguém nos abandona em meio de empreendimento alusivo à felicidade de todos e, se não nos é possível atender à obra, em regime de solidão, a divina providência suscita o aparecimento de novos companheiros que se nos associam à luta edificante. Nunca pedir ou exigir de outrem aquilo que outrem não nos possa dar. Não menosprezar a quem quer que seja. Saibamos orar em silêncio uns pelos outros. Apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. Saibamos orar em silêncio uns pelos outros. Saibamos orar em silêncio uns pelos outros. Entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie Zele pela tranquilidade de sua consciência Sem descurar de sua apresentação exterior No que se refere à alimentação É importante recordar a afirmativa dos antigos romanos Há homens que cavam a sepultura com a própria boca Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir Esteja presente pelo menos dez minutos antes No lugar do compromisso a que você deve atender A inação entorpece qualquer faculdade O sorriso espontâneo é uma bênção atraindo outras bênçãos Servir, além do próprio dever, não é bajular e sim ganhar segurança Cada pessoa a quem você preste auxílio É mais uma chave na solução dos seus problemas É natural que você faça invejosos Mas não inimigos Cada boa ação que você pratica É uma luz que você acende em torno dos próprios passos Quem fala menos ouve melhor E quem ouve melhor aprende mais FAIXA 43 CAPÍTULO 40 CORRESPONDÊNCIA Cultive brevidade e precisão em seu noticiário Sem cair na secura Uma carta é um retrato espiritual de quem a escreve Cuidaremos de escrita bem traçada Porquanto não nos será lícito Transformar os amigos em decifradores De herógrifos Não escrever cartas em momentos de crise Ou de excitação Sempre que possível As nossas notícias devem ser mensageiras de paz e otimismo Esperança e alegria Escreva construindo Uma carta que saia de seu cunho Uma carta que saia de seu cunho é você conversando Qualquer assunto pode ser tratado com altura E benevolência E benevolência Quando você não possa grafar Boas referências em relação a determinada pessoa Vale mais silenciar quanto a ela Somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos outros Não apenas através do que falarmos Mas igualmente através de tudo aquilo que escrevermos Faixa 44 Capítulo 41 Reuniões sociais A reunião social numa instituição ou no lar Deve sempre revestir-se do espírito de comunhão fraterna Sempre que o espinho da maledicência repontar nas flores do entendimento amigo Procure isolá-lo em algodão de bondade Sem desrespeitar os ausentes e sem ferir aos que falam As referências nobres sobre pessoas, acontecimentos, circunstâncias e coisas São sempre indícios de lealdade e elegância moral Ignore em qualquer agrupamento quaisquer frases depreciativas que sejam dirigidas a você Direta ou indiretamente Evite xistes e anedotas que ultrapassem as fronteiras da respeitabilidade Ante uma pessoa que nos esteja fazendo o favor de discorrer sobre assuntos edificantes Não cochiche nem boceje Que semelhantes atitudes expressam a ausência de gabarito para os temas em foco Nunca desaponte os demais Retirando-se do recinto em que determinados companheiros estão com a responsabilidade da palavra Ou com o encargo de executar esse ou aquele número artístico As manifestações de oratória, ensinamento, edificação ou arte exigem acatamento e silêncio Jamais rir ou fazer rir fora de propósito nas reuniões de caráter sério Aproveitar-se cada um de nós dos entendimentos sociais para construir e auxiliar Doando aos outros o melhor de nós para que o melhor dos outros venha ao nosso encontro Faixa 45 Capítulo 42 Festas Todos os motivos para festas dignas são respeitáveis Entretanto, a caridade é a mais elevada de todas as razões para qualquer festa digna Ninguém há que não possa pagar pequena parcela para a realização dessa ou daquela empresa festiva Destinada à sustentação das boas obras Sempre que possível, além da sua cota de participação no ato festivo com fins assistenciais É importante que você coopere na venda de pelo menos 5 ingressos no campo de seus amigos A benefício do empreendimento Mesmo que não possa comparecer numa festa de caridade Não deixe de prestar sua contribuição Festejar dignamente em torno da fraternidade humana para ajudar o próximo é uma das mais belas formas de auxílio Se você não dança, não é aconselhável seu comparecimento num baile Nos encontros esportivos é melhor ficar à distância se você ainda não sabe perder Se você possui dons artísticos Quanto puder, colabore gratuitamente no trabalho que se efetue em auxílio ao próximo Nas comemorações de aniversário, nunca pergunte quantos anos tem o aniversariante Nem vasculhe a significação das velas postas no bolo tradicional Conduza o empreendimento festivo sob a sua responsabilidade Para o melhor proveito em matéria de educação e solidariedade Que sempre se pode extrair do convívio social Aprendamos a não criticar a alegria dos outros Aprendamos a não criticar a alegria dos outros Aprendamos a não criticar a alegria dos outros Se inscreva no canal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto